Uau, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu venho trazer mais um vídeo aí para o canal, hoje eu vou trazer aí algumas informações aí sobre a grande manutenção que está por vir aí no nosso querido eFootball 2022. Então, antes de mais nada, eu já peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o conteúdo com os seus amigos, pois isso ajuda muito o crescimento do canal. E deixe aí nos comentários como foi a primeira temporada aí para vocês, o que vocês acharam do game. E é isso, manos, vamos para o vídeo aí, vamos para o conteúdo, sem enrolação. Então, tá aí, mano, hoje marca o fim da primeira temporada junto com seus eventos e promoções. Agora vamos realizar uma manutenção de grande escala em preparação para a atualização para a versão 1.0 e para a temporada, para a segunda temporada, né? Então, hoje aí eles já estão marcando aí a grande manutenção aí que vai ocorrer entre o dia 29 do 5 e o dia 2 do 6. Serão 4 dias com o servidor offline, manos, 4 dias. E a temporada não vai começar agora aí como vocês estavam pensando aí, como todo mundo estava pensando, né? Que ia acabar a primeira temporada e já ia emendar a segunda. Não, vai ter um período aí de pré-temporada também, entre uma temporada e outra aí, mano. Aqui, conforme eles estão dizendo, o período de manutenção pode ser estendido se for necessário. Então, quer dizer que pode ser que não acabe no dia 2 do 6, né? Pode demorar um pouco mais. O propósito da manutenção, então, é trazer melhorias a partidas PVP online, incluindo melhor algoritmo de decisão para vitória e derrota e aumento na quantidade de servidores. Isso é muito bom, mano, porque, caras, eu, nessas últimas duas semanas, eu acho, eu tava, eu tava reparando que tinha um delay ali na hora de eu trocar de jogador, tá ligado? Eu queria trocar pra um, daí dava um delay ali, acabava trocando dois ou três jogadores. Então, eu acho que isso vai melhorar aí, com um aumento na quantidade de servidores, porque realmente tava tendo um bom, um bom de um delay ali dentro do game ali em algumas partidas, mano. Tinha algumas partidas ali que rodava liso e outras partidas ali que realmente tava complicado o negócio. Tinha um delay monstruoso no momento do aperto de algumas teclas aqui no joystick. Então, além disso, pretendemos preparar o servidor para recursos que serão lançados no futuro, como o compartilhamento de dados de jogos entre as versões de console e mobile. Então, essa preparação aí de um servidor pra lançamentos de recursos futuros, né, então, vai ser muito bom isso aí. Então, quer dizer que os testes de console e mobile, o crossplay, né, que vai ocorrer entre as plataformas, vai ser, daí, dedicado nesse servidor aí de recursos que serão lançados no futuro. Então, mano, isso aí também é um ponto positivo aí, que eles vão testar o crossplay antes de lançarem o crossplay em si para todo mundo jogar, né, provavelmente seja isso, né. E o crossplataforma, né, é, crossplay, crossplataforma, é isso aí, é as plataformas brigando entre si ali, né, então, o que eu posso fazer durante a manutenção? Durante a manutenção? Eu nem vou ler isso aqui, né, mano, vocês estão ligados aí, o que que eles, o que que tu vai poder fazer durante a manutenção? É só jogar ali partidas autêntico ali no offline ali, né, então é isso que tu vai poder fazer aí durante a manutenção, treinar ali contra a máquina ali no lendário ali, né, e era isso. Então, com o pedido de desculpas pela inconveniência gerada pela manutenção, enviaremos 300 moedas, mas os caras estavam avisando da manutenção, por que que eles estão pedindo desculpa, né. Enviaremos 300 moedas a todos os usuários que tiverem criado uma conta até o dia 29 do 5, às 21h59. Então, se você ainda não tem uma conta no eFootball, crie ela antes do dia 29 do 5, que você vai ganhar 300 moedas eFootball. E isso é muito bom, por que tu consegue adquirir 3 jogadores aí de alto nível aí com 300 moedas, que cada jogador lá é, é, cada jogador é 100 moedinhas dessas aí. Então, você vai conseguir contratar pelo menos 3 com essas moedas. Desculpa. Olha a data do início da segunda temporada, rapaziada. A data do início da segunda temporada. A segunda temporada deve começar em 16 do 6. Então, só mês que vem. Um mês de pré-temporada aí a gente vai ter, mano. Um mês. Por volta de duas semanas depois da manutenção de grande escala, que é aquela manutenção ali que eles já estão anunciando ali, que vai durar 4 dias. Então, depois dessa manutenção aí, logo em seguida, no dia 16 do 6, já começa a segunda temporada. E antes dessa segunda temporada aí deve ter eventos aí, pretendemos realizar muitos eventos até lá. Por isso, não esqueça de conferir o jogo, né? Eu, particularmente, não pretendo parar de jogar o eFootball aí depois do fim da temporada, né? Inclusive, eu tô fazendo uns eventos ali que eu tinha deixado de fazer ali. Tô fazendo uns eventos agora ali. E não pretendo parar, né, mano? Eu quero começar com tudo aí a segunda temporada. Que realmente a primeira temporada aí eu dei algumas vaciladas aí, né? Então, oscilamos bastante. Eu cheguei no primeiro dia do lançamento da primeira temporada ali. Eu consegui chegar à quarta divisão. Daí eu já caí pra sexta de novo, né? Então, daí da sexta eu consegui subir até a terceira, que é a divisão que eu acabei terminando o eFootball. Então, eu fiquei muito irregular nessa temporada aí. Eu pretendo ir com mais força aí pra segunda temporada. Então, é isso, mano. Observações. Partidos PVP online ficaram indisponíveis por cerca de 20 minutos antes do início da manutenção. Então, se estiver jogando uma partida PVP quando a manutenção começar, ela será considerada anulada e não contará nas suas estatísticas. Entendemos que o período estendido, estendidos de manutenção podem ser extremamente frustrantes. Mas prometemos que a espera valerá a pena quando você vir o conteúdo incrível a atualização mais recente vai trazer. Que a atualização mais recente vai trazer. Então, é isso, mano. É uma grande manutenção aí que vai ocorrer entre o dia 29 do 5 até o dia 2 do 6. Então, já tá todo mundo avisado aí. Pelo menos eles avisaram com antecedência que o jogo vai ficar offline aí durante 4 dias, né? E é isso, mano. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o nosso time aqui, né? A gameplay aí, nossas gameplays aí não tão saindo com muita frequência. Porque realmente o jogo tá pesadão aqui pra eu gravar a gameplay aí e conseguir uma boa colocação gravando e travando. Não tem como, né? Então, é isso aí. Infelizmente, as gameplays aí vão ficar mais escassas se eles não otimizarem melhor o jogo aí. Então, esse aí é o nosso time, mano. Eu tô tentando montar a seleção brasileira. Mas como vocês podem ver, minha goleira aqui é o Oliver Kahn ainda. Eu quero pegar o Ederson ou o Alisson aqui pro gol. Eu tenho o Gabriel Magalhães, Lucas Veríssimo, Danilo, Guilherme Arana, Fabinho aqui na volância, Fred, Felipe Coutinho, Matheus Cunha, Neymar e Anthony. Esse aqui é o time que me levou pra terceira divisão e foi o time que eu consegui obter mais regularidade nas minhas partidas, mano. Eu tive bastante regularidade. Não tive sequências de derrotas muito elásticas, né? Não tive derrotas por goleada. Sempre foram derrotas apertadas ali que ficou com aquele gostinho de vitória no final. Mas é isso aí, mano. Esse foi o time mais regular aí que eu consegui montar. Então, ainda tem os reservas na reserva aqui. O Quadrado, Kimpembe, Everton, Candreva, Alexandre Pato. Alexandre Pato é horrível, mano. Eu não aconselho o Alexandre Pato vocês botarem no time de vocês porque, mano, o que esse cara perde de gol é coisa surreal. Temos o Felipe Luiz. Entre o Felipe Luiz e o Guilherme Arana, eu ainda tô bem na dúvida porque os dois são muito parecidos aí estatisticamente, né, mano? E temos o Alex Vidal. O Vidal aqui também. Ele e o Fred ali, eles meio que disputam a posição. O Everton também entra muito bem durante as partidas, mano. Eu me surpreendi com o Everton dentro do game, mano. Ele é realmente um jogador muito bom. E nos não relacionados aqui, temos o Fred, que foi o nosso primeiro centroavante lá no início. Lá nas primeiras gameplays, vocês viram eu jogando de Fred, né? Então, o Fred já tá aí nos nossos não relacionados. Temos o Fabregas. Gabriel Martinelli, que perdeu a posição pro Everton. Gabriel Martinelli, eu acho ele um pouco lento na tomada de decisão. O Everton é mais rápido pra girar, pra dominar a bola e passar mais rápido. Então, o Everton é mais rápido na tomada de decisão do que o Gabriel. E o William Arão. O William Arão é o volante aí que eu tava precisando. Que daí, no fim, eu tava sem GP pra contratar alguém. Eu contratei o William Arão. E agora ele já perdeu a posição aí pro Fabinho. Porque realmente o Fabinho é um baita de um volante, né, mano? E o Campbell aqui, e eu tenho o Puyol também. Não sei cadê o Puyol. Ah, tá ali o Puyol. Tenho o Campbell e o Puyol. Dupla de zaga horrível de deixar os dois juntos, mano. Porque os dois, se eu não me engano, são um destro. Os dois são destro, cara. E é horrível jogar com os dois juntos, mano. Eu não aconselho deixar os dois juntos, jogando juntos. Porque realmente não sai boa coisa. Mas aqui o Gabriel Magalhães aqui, ele é canhoto. Então eu deixo ele na esquerda. E o Lucas Veríssimo é destro. Eu deixo ele na direita. Ficou uma dupla de zaga ótima. Então, quando vocês montarem a sua dupla, dão uma olhada aí qual é o pé dominante deles, tá ligado? Porque às vezes isso influencia muito. E influenciou bastante pra mim trocar a minha dupla de zaga. Não jogo mais nem com o Puyol e nem com o Campbell. Eu jogo com a dupla de zaga brasileira aí. Gabriel Magalhães e Lucas Veríssimo. Os dois estão dando conta do recado aí. Então, o vídeo foi esse aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal aí. Deixar o like no vídeo. Compartilhar o conteúdo com seus amigos. E é isso aí. Nos vemos na segunda temporada. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.